E aí, galerinha! Tudo beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje, galera, vamos falar aqui de jogos grátis. Temos aí dois novos jogos grátis pra você poder jogar na Steam, totalmente aí na faixa. Também temos aí três jogos na Epic Games Store, dois para resgate permanente e um pra você poder jogar aí durante o seu final de semana. Então, antes de tudo aqui, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal para não perder nada e sem mais enrolação, vamos juntos aqui conferir o vídeo de hoje. Abrindo aqui o vídeo, galerinha, vamos falar de dois novos jogos grátis pra você poder resgatar aí na Steam totalmente aí de graça. Começando pelo consagrado Run and Gun, que se trata aí de um jogo de tiro em primeira pessoa misturado aí com corrida. Isso, você não entendeu errado. É bem diferente esse jogo. Nesse game aí, você vai precisar sair patinando pelo cenário e também pelos corredores, atirando aí nos seus inimigos pra sair como campeão. O game aí tem uma quantidade de pistas aí bem legais e uma quantidade de armas também bem interessante. E se trata de um jogo aí muito leve e acredito que você pode perder aqui algumas horinhas jogando esse jogo, porque realmente ele é bem divertido. E fica aqui a dica pra vocês, mais um jogo de graça na Steam. E mais um jogo aqui na Steam, também temos aí o Bauer, que se trata de um jogo de aventura com muita ação, no qual o jogo foi feito aí totalmente no 2D e o objetivo é bem simples e claro, é passar aí por todos os obstáculos e também inimigos enquanto você dirige um avião. O game tem aquela rolagem lateral ao estilo aí corredor sem fim. E olha, galerinha, o jogo é muito bonito, foi totalmente desenhado aí à mão. E lógico que tem gráficos aqui bem interessantes. Possui aí também vários modos de jogos e sem dúvida vale demais a pena você testar. Sem contar que ele é ultra mega leve e deve rodar de boas aí em qualquer coisa que você ligue na tomada. Bom galera, agora como de costume, toda quinta-feira a Epic Games Store nos presenteia aí com jogos grátis. Dessa vez temos dois novos jogos para você poder resgatar de forma aí permanente no PC. E vamos juntos conferir aqui cada um deles. Começando pelo consagrado, sem dúvidas um dos melhores jogos aqui da Epic, o XCOM 2. Desenvolvido aí pela nossa querida 2K no ano de 2016, a história do jogo aí se passa 20 anos após os acontecimentos do primeiro jogo da franquia. E mostra que os humanos aí perderam a guerra para os alienígenas. E olha, galerinha, em vez de destruir todos, eles tomaram aí o controle da Terra. E você terá que lutar para conseguir derrotar todos os alienígenas e, claro, recuperar aí o controle da Terra. A história do jogo é muito bem desenvolvida e também divertida e, sem dúvidas, é um jogaço e vale a pena aí você resgatar. Principalmente se é de graça, até a injeção na testa a gente está aceitando. E seguindo para mais um jogo grátis, também temos aqui o Insumorable, que está totalmente de graça aí na Epic Games Store. Que se trata de um jogo de estratégia ao estilo roguelike com foco na sobrevivência. Nesse jogo aqui, você precisa escalar montanhas gigantescas, vivendo aí na pele de um alpinista. E durante o seu progresso, você precisa ficar de olho nos seus sinais vitais para que você não seja derrotado aí pelo frio. E no decorrer da sua gameplay, vai ficar aí cada vez mais difícil você escalar as montanhas. Principalmente aí por conta do clima dinâmico, que muda aí toda hora no jogo. Olha, o game parece ser bem interessante e é muito difícil e, de graça, vale muito, mas muito a pena você resgatar. Só lembrando, galerinha, que os dois jogos vão estar disponíveis aí até a próxima quinta-feira, no dia 21. Então, já anota aí na sua agenda para você não esquecer e resgate aí totalmente de graça. Galera, e para fechar aqui a lista, temos aí o jogo Ano 1800, sendo um ótimo simulador de cidades que está totalmente de graça para você poder jogar durante o seu final de semana. Você tem até o dia 19 de abril para poder experimentar esse excelente jogo e, durante o teste, você vai ter acesso ao modo história e também ao modo multiplayer. E, sem dúvidas, é um bom jogo no qual você terá que construir diversas cidades, planejar a logística também e, claro, colonizar vários povos. Sem dúvidas, é um ótimo jogo e você, além de tudo isso, tem que se preocupar também em enfrentar e treinar aí o seu exército para lutar contra os inimigos e proteger aí a sua cidade. Então, fica aqui a dica para vocês. Mais um excelente jogo grátis, porém esse aqui é por tempo limitado. Mais um vídeo, eu espero que todos tenham gostado. Não esquece, deixa aquele likezão, se inscreve aí, caso você não for inscrito no canal, tem bastante coisa boa aqui. Vou deixar também outros vídeos para vocês aqui como sugestões na descrição, depois você passa lá e confere. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!